AUSENCIA Para correr sem nenhum canceiro Então já na boceio Não estava mais cheia E nunca mais ausência Para ser nos lemas Mas só na pensamento Não estava viajando sem medo Minha liberdade inteira É só na minha sonho Na minha sonho é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso A insolidão tem Mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mata-se ganas e clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai A insolidão É um sinal A insolidão tem Mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mata-se ganas e clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai A insolidão É um sinal Mas só na pensamento Não estava viajando sem medo Minha liberdade inteira É só na minha sonho Na minha sonho é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso A insolidão A insolidão tem Mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mata-se ganas e clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai A insolidão É um sinal A insolidão tem Mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mata-se ganas e clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai A insolidão É um sinal A insolidão A insolidão A insolidão A insolidão A insolidão Amém.